Vamos falar sobre mais uma pesquisa divulgada pelo PROCON com relação aos preços de combustíveis aqui em Franca. Esse monitoramento é importante, inclusive, para você, que depende, é claro, acredito que todas as pessoas dependem aí do transporte. Se você não tiver um carro, não tiver uma moto, depende do transporte público ou do transporte privado. E tudo isso acaba influenciando na nossa vida, no dia a dia. Kinder, quais são os números aí divulgados pelo PROCON, os números mais novos? Vamos lá, vamos a essas novidades, os números de acordo com a pesquisa mais recente do PROCON, realizada segunda-feira. A diferença de preço entre os postos de gasolina de Franca chegou a R$ 0,61. O menor valor encontrado pelo órgão foi R$ 4,59, Samuel. Isso em um posto localizado na Avenida Hugo Betarello. Já o maior valor registrado foi de R$ 5,20. Isso foi encontrado em um estabelecimento no Jardim Guanabara. Apesar dessa grande diferença entre os dois postos, a maioria das bombas pesquisadas, olha só que interessante, Samuel Sinta, tem comercializado a gasolina na mesma faixa de preços. Por isso, a média do combustível em Franca é de R$ 4,84. O etanol também fez parte da pesquisa do PROCON. A diferença registrada foi ainda maior que a da gasolina, sendo de R$ 0,86. O menor valor comercializado na cidade foi de R$ 3,13, enquanto o maior foi de R$ 3,99. Ainda de acordo com a pesquisa, a média do etanol em Franca é de R$ 3,29, Samuel Sinta. Pois é, é importante esse monitoramento, esse acompanhamento, lembrando que qualquer cidadão, qualquer motorista pode fazer a denúncia dos postos que não respeitam as reduções que foram recentemente anunciadas.